E minhas amigas, meus amigos, com prazer tenham ao meu lado o professor Luiz Carlos do Passatempo Danças que em todas as ocasiões, em tudo que acontece aqui na casa do professor vem com seus alunos, com os professores, com os free dances, alegrar o ambiente e promover aquela alegria contagiante que acontece aqui em todos os eventos e essa noite aqui foi longa né Luiz Carlos porque ontem aqui estivemos para a festa Julina que aconteceu do Passatempo Danças a casa lotada, alegria total, descontração geral e a noite se prolongou né Sim, nós saímos de madrugada aqui, foi muito legal, o espaço é muito família né Luiz Carlos e hoje um evento inédito, um novo, mais um típico do CPP a noite francesa, com comida, um cardápio todo especial, música boa, mais tranquilo, mais calmo mais light né mais light, mas muito bom, comida boa, dança boa e companhias excelentes, o que mais? Não, aqui gente, é o que eu digo sempre né, ninguém para nas mesas todos os eventos, tivemos a noite italiana aqui, jantar maravilhoso Ricardo Bombarda bombando, como sempre né, comandando o show a moçada ia lá, fazia uma boquinha e vinha e pau na da pista não dá trala não, aqui o pessoal vem para dançar de verdade mesmo e hoje pela primeira vez em alguns anos que aqui estamos, em todos os eventos que acontecem levando a você amiga, você amigo, tudo o que acontece aqui da casa do professor foi uma noite atípica, hoje o pessoal se ateve a gastronomia de tudo que foi servido e gente, vocês não imaginam, que delícia, cada prato, cada coisa servida, que coisa fantástica comida de primeira, o pessoal gostou muito, viu que realmente estão comendo até agora hoje ninguém muito se preocupou em dançar e todos a saborearem porque realmente o buffet foi muito variado né, eu até agora consegui apreciar três coisas do que foi servido aqui, foi servido muita coisa gente e um melhor que o outro, um mais saboroso que o outro um prato mais adequado, tudo harmonizado com um bom vinho né do nosso querido amigo Jonas aqui, pode confiar, pode pedir o vinho do cara é muito especial, surpreendente o vinho não? sim, sem dúvida, eu sou suspeito porque eu já sou um cliente do Jonas, nas festas nossas e eles estão agora investindo mais na apresentação, na propaganda é um vinho gostoso, recomendamos que é muito bom, muito bom mesmo e combina com uma noite muito boa, os pratos muito ansiosos, o cardápio foi muito equilibrado né e eu acho que isso tudo nos leva àquela, o que nós já conversamos várias vezes aqui na Orlando o CPP quer fazer eventos muito bons, quer fazer eventos marcados pelo bom gosto, por qualidade então aqui não são eventos mega eventos, não é evento para 500 pessoas é evento para um grupo familiar, selecionado, termos de amizade, de comportamento e bom gosto né que é como tudo na vida deve ser né, quem se atém à quantidade e não se apega à qualidade e aqui a qualidade acima de tudo, é o que falava um pouco né claro que é o professor José Carlos, minucioso em cada detalhe, é um detalhista, é um perfeccionista né não faça uma coisa, até eu brinquei com o rapaz lá da portaria né falei para ele, se numa noite dessa acontece alguma coisa errada, o que será que o José Carlos faz né ele grita, ele bate a porta, ele soca a mesa ou ele vai para o microfone, vai para o microfone e ele não admite que nada não esteja perfeito, correto e do melhor então é isso que torna essas noites aqui cada vez melhor, cada vez mais agradáveis esse grupo de gente que se formou ao longo de todos esses anos né e que é constante aqui, e assim esperando gente bacana como você amiga, você amigo para ver, dançar e se divertir, prozear, apreciar uma boa culinária, apreciar um bom vinho uma boa praza e levar bons momentos para casa é isso aí, sem dúvida, aqui é um ambiente que estava faltando até em Bragança né e muita gente ainda não conhece o CPP, muita gente não tem ideia da estrutura que tem, dos eventos mas aos poucos, tem gente nova chegando, vendo, gostando na mídia, estão falando, estão dando uma resposta e eu tenho certeza, cada vez vai ser melhor o professor, o professor José Carlos, ele tem essa essa finalidade de fazer um entretenimento bom, de ótima qualidade de bom gosto e ele é exigente não tem, ele é exigente e além disso, né, nós temos um pequeno detalhe são só 200 pessoas ou 100 casais fechou o grupo, fechou, não entra mais ninguém e você amiga, você amigo que ao longo de tanto tempo vem aí, me encontra e pergunta e fala, comenta da festa que foi bacana e que foi, ligou não tinha mais convite, né antecipo-se, todo o calendário está aí pra você, ó, de agora até o final do ano, são muitos eventos que vão acontecer um melhor que o outro um mais agradável que o outro e quando você, aqui vier uma vez pode ter certeza, vai ser um habituante um ambiente, o melhor ambiente não tem, de novo não tem segurança aqui porque aqui nunca aconteceu absolutamente nada, né hoje, a exemplo do que foi a noite dos namorados bebida à vontade já incluso, então beba à vontade vinho aqui, vinho, cerveja tudo foi servido tantos quantos que não tomaram não se vê alguém falar mais alto alguém que falou porque tinha vontade eu tomei demais não, aqui nunca se viu alguém partir assim de uma falta de respeito de qualquer atitude que seja fora do normal muito pelo contrário o ambiente muito familiar muito agradável pode vir com seus filhos com seus pais com seus natos com quem você quiser porque vai ser a extensão da sua casa a extensão da sua família e é exatamente esse os princípios que agem esse lugar, né sim, sim aqui é tranquilo o ambiente é muito familiar com certeza e acima de tudo o respeito pelo seu semelhante e o entrosamento com cada um como se de sua família fosse por isso, mais uma vez na próxima, não falte só está faltando você sua família e os seus amigos venha, pode entrar entre sem bater as portas muito abertas a casa do professor mas está esperando por vocês professor Luiz Carlos na primeira edição da noite francesa aqui da casa do professor